Fala galera do YouTube, esse é o canal Somos Mais Brasil, um canal direito para pessoas direitas, se é que você me entende. Caso goste, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ah, e pode deixar seu comentário. Nesse vídeo vocês verão manifestantes fazendo o enterro simbólico do Supremo Tribunal Federal, acompanhado de gritos de fora de mar. Assistam ao vídeo e confiram. Mas antes, roda a vinheta. Fala galera do Supremo Tribunal Federal, acompanhado de gritos de fora de mar. Fala galera do Supremo Tribunal Federal, acompanhado de gritos de fora de mar. Fala galera do Supremo Tribunal, a sua hora vai chegar. Fora de mar, fora de mar A sua hora vai chegar Tô sofrendo o que for nosso, a sua hora vai chegar Parabéns!